Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça meu bem de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e no joinha. Assim o Youtube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão, todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de gúzios. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom meu bem? Não se esqueça do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Hoje eu vou ensinar pra você que quer trazer o seu amado ou sua amada de volta. Pra você que não está aguentando mais esse sofrimento, se sentindo humilhado ou humilhada, abandonado ou abandonada. Porque o seu amado ou sua amada já está com outra ou com outro. Então, meu bem, é pra você esta oração. Você deve fazer nove dias seguido, pensamento positivo, fé, mentalização e determinação. Antes de passar a oração pra você, quero pedir meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal E deixe um joinha. Caso você deseja entrar em contato com o Marcelo Freitas, os contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos vídeos que embanda é comigo. Tá bom meu bem? Vamos a oração. Saravá umbanda, saravá umbanda, eu fulana de tal, creio na sagrada umbanda, creio nos poderes de Deus, creio na magia dos Exus. Saravá umbanda, saravá umbanda, saravá Exu da estrada, saravá Senhor Mestre Pai Zé Pilintra, Exu de Lei, que me guarda pelas sete encruzilhadas. Saravá Santo Antônio de Pemba, saravá as forças dos sete, saravá todos Exus, por Laroyesu Exu Emojubá. Oriemanjá, rainha do mar e todo o povo cigano, a Oxalá, epababá, epababá, a Santo Expedito, santo das causas impossíveis, a Falange dos Caboclos, as sete linhas da Umbanda, aos anjos e a todos os santos. Eu, fulana de tal, peço a todas essas entidades, me ajudem a alcançar a prosperidade financeira e amorosa. A todas as entidades, peço sorte no trabalho e que me abram os meus caminhos financeiros e amorosos e que fulano de tal me procure ainda hoje, dizendo que eu sou a mulher da vida dele, que só tenha vontade de estar comigo, fulana de tal, e não consiga mais se interessar por outras mulheres e só queira mim, a todo instante, e fulano de tal, deixe seu orgulho de lado imediatamente e que seja um relacionamento prazeroso e duradouro entre dois apaixonados. Sempre que fulano de tal, sempre que fulano de tal, me ligue agora mesmo, pois sentirá enorme vontade de falar comigo. Também peço às queridas e poderosas entidades, que fiquem ao lado de fulano de tal, sussurrando em seu ouvido o meu nome, fulana de tal, 24 horas por dia, para que fulano de tal nunca mais se esqueça de mim e que tenha ciúmes também, mas nada doente e possessivo, que fulano de tal fique louco quando estiver ao meu lado e com isso, voltará imediatamente para satisfazer os seus desejos, assim satisfará os meus também. Quando fulano de tal estiver e onde estiver, acordado ou dormindo, paz não terá, enquanto não vir para o debaixo dos meus pés, para ser o meu amor, companheiro, amante, fiel, marido, generoso e mão aberta para comigo, assim que fulano de tal não vai querer mais nenhuma outra mulher, nem amigos e desvirtuem o nosso relacionamento. Saravá meu pai e mestre Zé Pilintra, saravá todas as entidades poderosas que clamei acima. Obrigada a todas as entidades que interferirem positivamente, atendendo e realizando o meu desejo. Saberei entender, e caso não seja atendida, é porque isso traria infelicidade e isso é o que não desejo a ninguém. Assim seja, se for para a felicidade de nós dois. Saravá umbanda, saravá a quimbanda, porque assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.